Ai, queimei meu dedo, o que eu vou fazer agora? Ai, nem me fale, eu tô cheia de espinhas, eu não sei mais o que eu faço Meninas, você já conhece o canal da Mariana Mari? Lá ela ensina Uma pomadinha ótima pra tirar essas espinhas aí e esse corte aí que você fez no dedo Corre lá pra assistir, tá bom? Fica a dica, tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma pomadinha milagrosa Se você tiver um corte no dedo, na mão, aonde for, ela é milagrosa E espinhas também, ela ajuda muito a amenizar, a tirar Então pessoal, essa aqui que é a pomadinha, o nome dela é Ferid É a marca dela, né, que eu comprei, dessa marca aqui Mas ela é o sulfato de neomicina mais bacitracina zincinca Olha só pessoal, essa aqui ó, tá vendo? Diz ela, pessoal, que você pode passar infecções da pele, cortes e feridas, queimadura e acne Eu usei, gente, ela pra cortes, queimadura e acne Então eu vou falar pra vocês do que eu usei Ela é assim ó pessoal, já usei ela toda, tá vendo? Ela é bem pequenininha mesmo Eu comprei ela junto com essa aqui ó pessoal A pessoa da farmácia falou pra mim que as duas juntas seria melhor do que uma sozinha Então olha só pra vocês verem Essa aqui ainda é maiorzinha, mas maior do que essa ó Só que eu usei essa e essa pra quando eu queimei com creme depilatório Que eu passei e queimei Aí eu passei os dois Mas pessoal, teve um dia que eu passei somente essa aqui E ela é muito boa, gente, muito, muito, muito boa Elas junto com essa aqui são maravilhosas Mas se você não pode comprar as duas, compra essa aqui Porque ela é muito boa, pessoal Essa aqui ó Essa aqui Porque eu fiz um ferimento no dedo Que eu fui pegar uns gatinhos E eles foram e me arranhou Então, já até sumiu, ó pessoal Já nem tem mais a marca Foi bem aqui que eles arranharam E eu passei essa pomada Gente, ela é instantânea Na hora que você passa a pomada A dor já acaba Pelo menos comigo aconteceu isso Eu amei, gente Vou até comprar de novo essa pomadinha Olha, e ela é branca assim ó É um líquido meio transparentezinho ó Quando você passa Ela fica meio oleosinha, tá gente? Ó, ela fica bem assim Ela não some na pele Ela fica assim ó Bem oleosa Mas ela é ótima, gente Você pode passar assim ó Em cima do ferimento Eu passei bem assim ó Quando eu tava com o ferimento aqui E a dor acaba na hora Então pra mim foi ótimo Teve um dia também Que eu queimei com creme depilatório Pessoal Não sei se foi queimadura Se foi ferida Eu sei que ficou horrível Minha pele Ficou ardendo, doendo Aí foi nesse dia Que eu comprei essa pomada Aí eu peguei E passei Na onde eu tinha queimado Gente E ela é ótima Ela tirou a dor instantaneamente Porque eu tava horrível, gente Aquela dor Aquela queimadura forte mesmo Porque o creme Eu acho que não sei Me deu alergia Mas ficou horrível a minha pele Ficou muito ardendo Doendo Aí eu fui E passei essa pomadinha Então foi ótima Ela aliviou a dor Instantaneamente E pra acne, pessoal Eu achei que ela é boa Porém ela deixa a pele oleosa Mas eu gostei dela também Só que pra acne Eu não compraria de novo Porque ela vai demorar Ela ajuda Mas ela Assim Não tem muito efeito Mas eu gostei também Pra acne também Ela é boa Mas eu não compraria de novo Só pra acne, né O mais que eu amei Nessa pomada Foi pra queimadura E foi pra cortes e feridas Só que pra acne também Ela é muito boa, pessoal Ela tira Sabe Tem algumas Algumas acnes Que dão Principalmente assim No nariz Que dói muito Teve um que deu assim A pessoa Aqui por fora E tava doendo muito Então eu passei ela E ela amenizou um pouco a dor E sabe Ficou melhor Eu vou ter sempre ela aqui em casa Porque simplesmente Adorei, gente Muito boa Mesmo Aqui atrás da embalagem Dela, pessoal Tá dizendo Que é pra Pequenos cortes Acne infectada Queimaduras E infecções Na parte externa Da orelha Da orelha Então Ela é maravilhosa Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você Queimou aí nessa casa Ou tá com a acne Bem doída Passa essa pomadinha E me conta aqui nos comentários Se pra você também Ela foi boa Quanto foi pra mim Se pra você também Ela valeu Quanto valeu pra mim Porque pra mim Foi ótimo, pessoal Eu vou ter sempre essa pomadinha em casa Porque vira e mexe A gente tá queimando Machucando em algum lugar, né Então é ótimo Você ter uma coisa Que vai te aliviar Instantaneamente a dor Então é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau